Então, eu queria que você, assim, bem, de vontade, se você quiser também, recanto, se você quiser, aquilo que você quiser falar, que eu posso transmitir para todo o grupo aqui. Eu confesso que eu já tinha ouvido dizer, mas nunca tinha participado. Então, mexeu, né? É uma coisa legal. E eu sou católico, já fui muito praticante, hoje me afastei um pouco. Mas eu sempre tive esse pensamento, essa convenção que nós, policiais, somos um pouco afastados. Não que Deus não olhe por nós, eu acho que Deus tem uma preocupação até que meio que redobrado com a gente. Eu acho que ele nos trata de maneira muito especial, que é o dia-a-dia, não só prendendo ladrão, mas a viatura que a gente tem que, às vezes, colocar uma velocidade assim do normal. Mas muitas vezes a gente esquece de agradecer isso dele, né? A gente recebe, mas não agradece da maneira que merecer. Que merece, né? Eu ouvi, ouviu a pessoa falando, ah, estava triste com a vida. Ah, se Deus existisse, pô, estou com um problema aqui, estava o cara, era um barbeiro. Aí, nisso, né, a pessoa ouvindo, ele falou, não, mas eu tenho que pedir para Deus. Não, não precisa pedir. Aonde se viu? Ele está vendo que eu estou sofrendo? Aí, nisso, passou um mendigo, todo barbudo, todo cabeludo, aí o cara falou, ah, eu acho que não existe cabeleireiro, não existe barbeiro. Não, como não, eu sou um burro dele. Mas, olha lá o mendigo, ó, todo cabeludo, todo barbudo, por que que o cabeludo, o barbeiro, não vai lá e faz a barba dele? Aí ele falou, não, mas ele tem que vir aqui. Ah, ele tem que vir até você, mas você não pode ir até Deus. Então, isso daí é uma coisa que, às vezes, mexe, né, uma coisinha boa, mas a gente tem que ir até ele, né? Ele está lá, pronto, para dar, a gente tem que ir. Muito bom.